Olá pessoal, vamos lá, semana de 14 a 20 de julho, já estamos na segunda quinzena do mês da metade do ano. Você vê que a coisa está acelerada. Por falar em aceleração, vou descrever aqui essa semana um evento planetário que é o campeão de aceleração. Presta atenção, é Marte Urano. Vamos lá, semana inteira sob os impulsos da Lua Crescente. Até domingo, dia 21, quando a luz plena da Lua Cheia no grau 29 de Capricórnio ilumina esplendorosamente o céu de julho. Esse é o momento agora na Lua Crescente para a gente dar tudo de nós na tarefa que tivemos à mão, que tivemos à frente, para colhermos na culminância da Lua Cheia o máximo de vitórias. Não é hora de diminuir o ritmo nem o esforço. Não agora. Marte é o astro da semana e é quem comanda o jogo. Ele faz três lances com outros planetas ao longo dessa semana. Começando ele, Marte, com Urano, logo no começo da semana, na segunda-feira, causando desassossego, reboliço, imprevistos e tanta novidade e correria que chega a nos tirar o fôlego. Esquece o que tinha planejado. Em compensação, mais para o final da semana, o mesmo Urano, que fez confusão lá com Marte no início da semana, agora se harmoniza com o sol no signo de câncer, como eu falei, mais para o final da semana. Com isso, embaralham-se as cartas, mudam-se os jogadores, muda-se alguma composição, algum ingrediente na receita e daí saem resultados incrivelmente, inesperadamente positivos e trazendo um grande alívio para quem estava sob tensão. E quem não está? Marte de novo, nos últimos graus de touro, antes de ingressar no signo de gêmeos, se alinha com Netuno. Momento de tranquilidade. Eba! Não precisamos remar para pôr o barco em movimento. Bons ventos e maré a favor o levam. No sábado, dia 20, Marte desaterra do signo de touro e ingressa no dual mental signo de gêmeos. Agora é a cabeça que comanda a ação. Vocês que aproveitam, seguem, curtem as dicas que eu quase que diariamente posto aqui para vocês, vocês não podem deixar de conhecer o mapa de previsões. Você imagina, se já é bastante rico vocês receberem essas dicas sobre o que está acontecendo no céu e a gente acaba se alinhando com esse céu e sendo influenciado por esse céu. Você imagina você ter todos esses movimentos planetários interpretados sobre o seu mapa natal durante todo o ano. É alguma coisa assim muito produtiva, muito rica, que você não pode deixar de conhecer. Veja aqui na descrição do vídeo o que é, do que se trata o mapa de previsões. Um guia, uma bússola para o ano. Um guia, uma bússola para o ano. Um guia, uma bússola para o ano. Legenda Adriana Zanotto